E aí galera, beleza? Rodrigo Vaz falando, sejam bem-vindos. Então vocês podem ver aí que eu tô agora aqui com a família no bosque, aqui no parque que tem próximo da minha casa. Molecada correndo, jogando bola. E eu parei aqui pra gravar esse vídeo que eu preciso passar um recado importantíssimo pra vocês. Pra você que esperou o ano passado inteiro pra comprar o seu smartphone dos seus sonhos, pra comprar o seu smartwatch dos seus sonhos, pra comprar a sua TV Box, pra comprar o seu roteador, seja lá o que for. Você que esperou por esse momento, esse momento chegou. Você que passou pela Black Friday e não pegou as promoções que tiveram aí incríveis em novembro. Não sei se vamos ter promoções tão fantásticas assim, descontos tão incríveis como tivemos na última Black Friday. Mas vamos ter uma nova oportunidade de poder realizar os nossos sonhos, que vai ser comprar parcelado em 12 vezes sem juros no cartão de crédito brasileiro. Não precisa ter cartão de crédito internacional, não precisa inventar Paypal, nada disso. Você vai pagar no seu cartão de crédito parcelado em 12 vezes sem juros pela loja Gearbest. Então se você ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreve aí embaixo, já marca o sininho de notificações pra receber o aviso do YouTube toda vez que eu publicar um novo vídeo. E eu vou deixar na descrição desse vídeo todos os cupons que eu tiver recebido da loja durante a campanha, durante o período da campanha de parcelamento em 12 vezes sem juros. Mas preste atenção numa coisa galera, não é um mês, não é 15 dias, não é... não. São 3 dias somente. 5, 6 e 7 de fevereiro. Então se você estava esperando uma boa oportunidade, a oportunidade é agora. Começa amanhã, segunda-feira. Vou passar alguns exemplos pra vocês aqui ó. A gente vai ter o Xiaomi Mi A1, que é o queridinho da Xiaomi, é o que todo mundo quer, o aparelho hoje considerado o melhor custo-benefício. Smartphone com 4GB de RAM, 64GB de memória interna, na versão dourada, Golden, saindo a R$ 706,12. Temos também dois aparelhos da Verni, o Verni Mix 2, que também tem 4GB de RAM com 64GB, aquele padrão de tela infinita, né, de tela sem bordas, saindo por R$ 504. Temos o Verni M5, também 4GB de RAM com 64GB, saindo por R$ 356. Temos aí o Li Echo S3, um aparelho muito bom, custo-benefício excelente também, que é a versão X626, saindo a R$ 403, também R$ 4,64. Asus Zenfone 4 Max Plus, saindo por R$ 537, bateria de 5.000 mAh, aparelho monstro, monstro. Aí temos o Mi Mix 2, na versão preta, com 6GB de RAM e 64GB, saindo por R$ 1.513. Temos o Mi Mix 2, na versão especial, branca, 8GB de RAM com 128GB, saindo a R$ 2.084. Temos a Mi Band 2, que é a Smart Band da Xiaomi, por R$ 83, temos o Ampluio 5T, Huawei Honor 9, temos o Ulefone Power 3, bateria monstra de R$ 6.080. Temos o Xiaomi Mi 6, e aí toda a linha de relógios, smartwatches, fones de ouvido, TV Box, roteadores, o que você precisar, cara. Eu vou deixar todos os links pra vocês aí, e durante a campanha desses 3 dias, 5, 6 e 7, eu vou colocar todos os cupons que eu receber aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá? Já vou deixar alguns links aí, desses produtos que eu falei, e não deixa, galera, passar. Aproveita a oportunidade, ela pode não voltar mais, é a única loja que parcela em 12 vezes, sem juros, no seu cartão de crédito. Então a gente não sabe quando que vai retornar essa campanha, quando a gente vai ter uma outra oportunidade dessa. E não adianta depois chorar, falar, pô, Rodrigo, perdi, não tem como arrumar pra mim o cupom daquele preço, ou tentar arrumar pra mim uma condição de parcelar em 12 vezes, eu não tenho, cara. Infelizmente, eu sou só um representante, eu repasso pra vocês o que a loja me passa, o que a loja me envia, e eu transmito pra vocês, pra que vocês tenham a oportunidade de comprar com os melhores preços, da melhor forma que for possível, tá bom? Então, galera, obrigado, não deixe de curtir o vídeo, deixe aquele like, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, pra que todo mundo tenha acesso e possa conhecer a maravilha que é de você comprar, de você importar produtos da China de forma fácil, simples e com preços incríveis, beleza? Tamo junto, galera, obrigado pela força, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima, valeu!